Abertura Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sun baby, sun baby, sou um menino de mentalidade mediana Mas dá-se mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo Eu moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sun baby, sun baby, eu posso não ser um grande líder Pois é Mas dá-se mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos de respeito Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do ovo mais e da alegria Eu moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Eu sou flamengo, estrela Eu sou flamengo, большое da Thatereza No meu brasileiro Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem um carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza A cuiquinha, a cuiquinha Moro num país tropical Bipi, abençoado por Deus E bonito por natureza Esse bebê vem de campeão mundial Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza E viva o Flamengo E viva a Tereza No meu Brasil amado e donatado E começam um rio Tereza E manchina Tereza O Flamengo Tereza E Folha E Day Tereza E aí E aí